Efeitos físicos Futuro dos fenômenos físicos No entanto, devemos declarar que conhecemos em vários países alguns círculos de ação espiritual nos quais a sinergia das oscilações mentais entre médiuns, assistentes e entidades desencarnadas se ergue a níveis convenientes facultando acontecimentos de profunda significação nas províncias do espírito não obstante, até certo ponto servirem apenas como índice de poder mental ou de simples informações sem o maior proveito para a humanidade tal mecanismo compreensivelmente fechado em que se encerram a ciência humana, porém, caminha na direção do porvir a nós, os espíritos desencarnados interessa, no plano extrafísico mais ampla sublimação para que façamos ajustamento de determinados princípios mentais com respeito à execução de tarefas específicas e aos encarnados interessa a existência em plano moral mais alto para que definam, com exatidão e propriedade a substância ectoplasmática analisando-lhe os componentes e protegendo-lhe as manifestações de modo a oferecerem as inteligências superiores mais seguros cabedais de trabalho equacionando-se com os homens e para os homens a prova em contexto da imortalidade com os homens e para os homens, com os homens e para os homens